Daí eu conheci o Dudu dos Dreads, o Dudu Cardoso, e ele disse assim, ô meu, tu, tipo, eu tava numa transição assim, tipo, vou pro metal, vou, né, vou virar batera de metal, vou comprar um pedal duplo, aí o Dudu disse, mas tu não toca samba rock, tipo, vá, rola, aí ele falou, vá, rola uma grana, tipo, 80 pila, mas eu, ó, eu toco? Vou tocar, não fazia ideia do que era isso, cara, tipo, daí ele disse, não, escuta, só vamos ali em casa, aí ele começou a mostrar um som, daí foi, aí já era, aí fui pra música brasileira, esqueci o metal, aí fui tocando como gig, né, fui da noite. Fez uma escolha boa, cara, né? O metal, cara, desculpa os metaleiros aí, não, desculpa, bom, eu comecei escutando muito metal também, adolescente, não tem como fugir, né, vai no... Tipo, vai no Iron, vai no Halloween, vai algumas coisas assim. É, e a gente pegou uma época, nossa geração, é que escutava muito, hoje em dia a gurizada nem escuta, né, meu? Mas, assim, a gente vê hoje em dia que o cenário tá complicado, assim, principalmente pro metal. Ah, pro metal tá até, eu acompanho os metaleiros, eu gosto, mas, assim, tipo, não tem onde tocar, né? Não tem. Não tem, não tem. E aí E aí E aí E aí